Fala, galera linda do meu coração! Tchau! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Bresolim, deixei isso aqui. Deixei isso aqui. Deixei isso aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto porque hoje teremos melhor versus pior versão do sushi. Assim, eu confesso que eu não sei nem porque eu estou com este sorrisão tão grande. Você sabe que é por causa do melhor versus pior. Agora, por causa do sushi, eu não sei se tanto assim, porque realmente assim, se o salmão não for fresquinho, se o japonês não for bem fresquinho, pode dar, piriri, pode dar um negocinho aí. Então, vamos rezar pra que dê tudo certo neste melhor e pior, não é mesmo? Sim. Mas, enfim, estou aqui sim pra provar o melhor japonês da minha nova região e pior japonês da minha melhor região. Escolhi errado. E pior japonês da minha nova região. Então, meus amores, como de costume, já coloquei aqui comida japonesa, encontrou 704 estabelecimentos, 7.930 itens. Temos aqui, ó, vários japinhas. Hum, que delícia, que delícia. Gente, eu amo japonês. Enfim, né? Vamos se concentrar, Caroline. Loja, ordenar por avaliação. E agora teremos aqui os melhores e piores estabelecimentos. Então, meus amores, eu acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação e o estabelecimento com a pior avaliação. O de melhor tem avaliação 5.0. Inclusive, restaurante japonês, eu nunca tinha visto nada parecido a quantidade de estabelecimentos com avaliação 5.0. Normalmente, tem um ou dois. Tinha muitos, muitos, muitos restaurantes com avaliação 5.0. Então, eu escolhi um deles. E o pior restaurante avaliado tem avaliação 2.3. Gente, 2.3 é menos do que a metade máximo, né? Que no caso é 5.0. É realmente uma avaliação muito baixa. Talvez uma das avaliações mais baixas aqui do canal. O recorde anterior é 2.4 e a do vídeo Melhor vs. Pior Feijoada. Já provei muita coisa e realmente acho que 2.3 é a mais baixa. E enfim, esperamos que dê tudo certo. A ver, irmão? E uma coisa que vocês sempre me perguntam é sobre os valores. Então, vou confessar que assim, foi um pouco difícil de encontrar estabelecimentos que tinham as mesmas coisas. Porque os estabelecimentos com as maiores avaliações tinham uns combos, gente. Eu até tirei um print aqui pra vocês verem. Um combo de 34 peças por 259 reais. Tipo assim, não. Isso porque o combo é de barriga de salmão com ovo de codorna com blá 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 várias coisas gostosas porém caras que no outro estabelecimento de 2.3 não tinha. Então, o que eu fiz peguei um combo que fosse condizente com o outro pra gente conseguir comparar as mesmas coisas. Conseguir comparar um hot, conseguir comparar um sushi normal, um muramaki, entendeu? Porque não adianta, né, eu provar um muramaki e um negócio de ovo de codorna com blá blá blá, com ovas de blá 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 blá, e blá 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 blá. Então, tendo em vista isto, o combo de 30 peças da melhor avaliação custou 140 reais. Mas que não tem as ovas e as coisinhas chiques, foi bem caro. E já o estabelecimento de pior avaliação, um combo de 30 peças custou 33 reais. Gente, é mais de 100 reais de diferença pelas mesmas coisas. Tipo, o combo é muito, muito, muito parecido. Então, eu confesso que eu estou bem ansiosa pra provar os dois. E ó, já encomendei. Eles já estão chegando, mas eles só irão chegar se vocês deixarem o like. Não, não vai dar. Não vou conseguir buscar. Não vai estar dando. Então, ó, deixa o seu likezinho aí. Deixou? Oba, então o meu sushi está chegando. E já aproveita, comenta quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal e se inscreve neste canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia a mais. Acabaram de chegar os sushis. Olha, surpreendentemente, esse é o de melhor avaliação e esse é o de pior. eu confesso que eu achei esse aqui mais bonito do que o de melhor. Mas, né, precisamos ver se ele é fresquinho, se ele é saboroso. Olha a diferença pra vocês compararem. E agora, bora provar. Gente, eu coloquei um de cada aqui no prato pra gente conseguir comparar. Realmente, olhando agora, deu uma melhorada. O sushi, o uramaki deles, esse aqui desmanchou total. Esse aqui ficou inteirinho. O hot, a diferença deles é bem grande. Olha um hot e outro. O Joe também, absurda a diferença. É bem grande. E o nigiri é parecido. Então, vamos lá. Bora para o que interessa. Bora provar este sushi. Este é o de pior avaliação e este é o de melhor. Como eu pedi tudo igual, eu vou fazer o seguinte, vou provar o hot desse e o hot desse. Pra gente poder comparar todinho. Fechou? Então, bora lá. eu vou comer sem shoyu, eu acho. Pra, né, sentir o gosto real do sushi. Senão, acaba, né, ficando com gosto de shoyu e tal. Vou fazer isso por vocês. Então, cheiro gostoso. Gente do céu. Ah, muito gosto forte. Tudo bem. Vamos lá. Faz tempo que eu não como sushi, tá? Pode ser isso também. Realmente faz muito tempo. O gosto é muito forte de peixe. Ah, vá. Galera, simplesmente, não tem como comparar, de verdade. O gosto do hot, da pior avaliação, tava muito forte. Um gosto realmente, assim, de peixe azedo, sabe? Eu quase cuspi, mas eu mantive a postura. Em contrapartida, de melhor avaliação, tava realmente muito gostoso. Bem geladinho. Eu gosto do sushi muito gelado. Eu acho que quando ele tá meio quente, ele perde um pouco do sabor gostoso do sushi. Realmente, assim, não tem como comparar. Mil vezes melhor. Eu não sei se vale o valor, mas a gente vai, né, ver ao longo dos outros. Vamos para o Uramaki, que é esse aqui. Ele desmanchou aqui no prato, mas ainda temos bons pedaços. Então, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, antes de tudo, é a cor do salmão de um e de outro. Eu vou pegar com a mão pra vocês enxergarem. A diferença de cor de um salmão e de outro. Vocês conseguem perceber? Isso, tanto no Uramaki, quanto no Nigiri, dá pra perceber muito bem. Olha isso. Olha a diferença de cor do salmão, de um e de outro. Tipo, esse aqui nem chega a ser uma cor salmão, sabe? Nem chega a ser um laranja. Ele é meio branco, até. Quero, antes, justificar minha imparcialidade. Eu não tô dizendo, ah, esse aqui é melhor, porque ele tá nas melhores avaliações. Eu nunca faço isso. Quem já acompanha esse quadro há mais tempo, sabe que muitas vezes, eu realmente defendo de pior avaliação, porque às vezes é muito melhor do que o de melhor. Mas, realmente assim, foi uma diferença gritante no hot. Então, vamos ver o resto. Vamos no Uramaki. Hum, uhum, uhum. Olha, o Uramaki, eu realmente já achei muito mais gostoso. Ele é um pouco seco, mas ele é saboroso. A quantidade de sal do arroz é bem, bem boa. Pra quem não sabe, eu sou uma sushi girl. A gente faz sushi lá em casa, então eu consigo entender um pouquinho sobre isso. Então, vamos neste de melhor avaliação. Hum. Galera, não tem como comparar, de verdade. O que eu comentei desse, que esse aqui era seco, o de melhor avaliação tinha o cream cheese, deixava ele molhadinho, sabe? E esse aqui, tá gelado. É aquilo que eu falei, ele é completamente diferente quando tá gelado. Esse aqui já tá meio quente, o salmão meio quente, eu acho que dá um sabor diferenciado, sabe? Então, dois a zero, para o de melhor avaliação, porque também o Uramaki é muito melhor, de melhor do que de pior. Agora, vamos para o Joe. Tadinho, ele tá desmilinguido, esse Joe aqui. Vamos lá. Bom, o Joe é gostoso, tem bastante gosto de cebolinha, mas também é muito seco. Tipo, falta um cream cheese, alguma coisa assim, sabe? Um negócio que deu uma liga, tipo isso. Então, agora vamos para este Joe. Tá bem mais molhado, talvez até demais. Agora, eu vou comentar sobre o Joe. Pra mim, o Joe da pior avaliação foi bem melhor, porque por mais que ele fosse mais seco, eu achei o da melhor avaliação muito gosmento, sabe? Tipo, salmão meio gosmentinho assim. Eu preferi o de pior avaliação. Então, por enquanto, temos dois a um. E agora, quem vai decidir é o nigiri, que assim, o nigiri não tem nem... O nigiri é a coisa mais sem graça que tem no japonês, eu particularmente não gosto, acho muito sem graça, mas, né? Estou aqui pra provar. É aquilo que eu mostrei pra vocês, a diferença dos dois é gritante da cor, mas vamos lá. Esse aqui precisa de um shoyu, né, minha filha? Comer assim, por tá ótimo. Bom, com relação ao nigiri, eu achei ele bem gostoso, gostei bastante. Realmente, assim, as aparências enganam, porque o salmão parece estar fresco. E agora, eu vou provar o nigiri, da melhor avaliação, pra terminarmos e lermos as avaliações, pra gente ver o que a gente concorda e o que a gente discorda deste rolê. É, galera, realmente não tem como comparar. O salmão gelado é outra história. Talvez, se eu colocasse o sushi de pior avaliação na geladeira, ele melhoraria bastante. Só que eu não consigo entender por que ele já não deixa na geladeira, sabe? Então agora vamos ler as avaliações. Melhor. Júnior, cinco estrelas. Melhor sushi que já comi na minha vida. Salmão muito fresco. Realmente, o salmão é muito fresco mesmo. Me surpreendi. João, cinco estrelas. Sushi muito saboroso. O melhor de São Paulo. Eu não digo o melhor de São Paulo, eu já comi sushi muito melhor. Mas assim, o simples, que é tipo o Uramaki e tal, eu realmente achei muito gostoso. E o hot deles eu achei excepcional. Jason, ou Jason. Jason? Jason. Cinco estrelas. A melhor indicação de todas. Os sushis simples são os melhores de todos. Peça o hot. É exatamente o que eu acabei de falar. Rafa, cinco estrelas. Sushi com qualidade e super fresco. Vem sempre super gostoso. Gostoso. Pior avaliação. Rodolfo, uma estrela. Pior sushi que eu já comi na minha vida. O arroz é duro e fede. Vou pegar o arroz aqui. Ah, o cheiro não é muito bom, não. Márcio, uma estrela. Peixe com cheiro ruim. Já tinha ouvido falar mal, mas me decepcionei ainda mais. É, se eu ou... É. É. Eu ia falar que se eu ouço falar mal, eu já não peço no lugar, mas... Olha quem fala. Aqui pede na pior avaliação. Maria, uma estrela. Pior sushi que já comi na minha vida. Passei muito mal. Ingredientes de péssima qualidade. Vamos pro próximo. Não vamos, né, fixar nesse pensamento aí de passar mal pra não jogar pro universo. Mas enfim, meus amores, chegamos ao final deste vídeo. Espero que termine aqui, que eu não passe mal. Quem ficou até o final, comenta aí, hashtag sushi, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, amo muito vocês. tchau. Tchau. Tchau!